Oi, cara de fuinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Gente, demorou um pouquinho, um bocadinho, mas cá que está a coleção Ipala Ana Castela, a coleção da boiadeira. Gente, são 10 esmaltinhos lindos, todos bem bonitos assim, sabe, nos tons. Esticou pra todo gosto, falando na verdade aqui pra vocês, tá? Temos tons neutros, coloridos, vivos, tons delicadinhos, pastéis, fofinhos. E o Glinta, menina, já logo te desafio aqui a comentar aí qual é o seu favorito dessa coleção. Difícil escolher só um, tá? É difícil, vocês vão ver. E o melhor, né? Na unha. Vamos ver tudo na unha, né, mãe? É aquela, a gente tira a prova, né? Pra ver a cor bonitinho, como é que fica. Eu tô muito apaixonada nessa coleção. Dona Ipala, ó! Está de parabéns, viu? Que coleção mais linda! Se inscreve nesse canal, vem comigo, bora ver essas cores agora. Segura que essa coleção tá simplesmente perfeita. Paleta com 10 cores, sendo um glitter. Esse press kit com porteira, hein? Rapaz, que eu tô apaixonada. Cores que estarão entre as trentes para o verão, ó, unhas bonitinhas aí. Temos tons pastéis, glitter terrosos e vibrantes. Já vai comentando qual é o seu favorito. E vamos começar com nada menos que bota o chapéu. Que só de olhar esse vidrinho, você fica toda derretidinha. Gente, que esmalte mais lindo! Assim, eu particularmente amo de paixão esmaltes com tons pastéis, né? Ai, meu coração assim, eu chego a bate alto. E foram duas camadas com esse lindo aqui. Não tive dificuldade pra usar ele. Zero defeito, viu? Não ficou manchado. Lindo, né? Turquesa pastel, assim, ó. De levar seu coração embora. Lindo demais, né, gente? Esse esmaltinho. Uma pegada muito fofa. O próximo aqui é o Laçada Perfeita. Outro, gente, que ganhou meu coração. E o seu? Já vai comentando aí qual foi sua cor favorita, hein? Já conhece a coleção? Já usou alguma cor? Também foram duas camadinhas, tá? Também não teve problema nenhum, né? Perfeitinho, sem mancha. E normalmente esmaltes com tons pastéis é chatinho de passar, né? Mas esse aqui não. E ele é um azul violeta. Agora, vocês acham que ele puxa mais pro azul ou pro violeta? Deu uma mistura das duas cores, né? Em seguida, o esmalte dela é a boiadeira. Rosa claro. Nossa, esse aqui, vou te contar. Ele, sei lá, ele dá um chance na unha que você enxerga de longe. Apesar de ser um rosa claro, ele é vibrante. Ele chama muita atenção. E também foram duas camadinhas perfeitinhas, tá, gente? Gente, lindo, né? Ele lembra o quê? Ele lembra muito iogurte, né? Caraca, fi. Olha, lindo demais. Ah, tô apaixonada nesse também. E temos aqui o... Solta o agronejo. Menina, esse daqui, vamos dizer que é um neon, né? Uma cor bem vibrante, diferente dos outros que eu mostrei ali, que são tons pastéis. Falei que tem de tudo nessa coleção. Falei, né? E pra todos os gostos. Esse esmalte aqui, ele demanda de duas a três camadas, tá? É. Porque ele é mais assim, ralinho, né? E é um roxo neon. E ele também deu meio chatinho pra você pegar a cor certa dele. Viram lá no começo, né? Ficou mais fechado. E com a luva preta de fundo, a cor abriu. E esse aqui, gente, roça rosa. Lindo, né? Ah, ele ficou ali no meio termo, né? Que ele é uma cor clássica. Linda. Chique, né? E eu acho que agrada a todos os gostos. Porque ele não é nem um rosa claro, nem um rosa muito escuro. Ele tá ali no meio termo. E fica incrível na unha, gente. Olha essa cor. Linda, né? Oh, é um rosa escuro. Com a pegada assim de magenta. Uau. Isso é chique, viu? Chegando em um tom terroso aqui. Mistura os modão. Lindo, né? Quem é a louca doida do esmalte marrom aí? Levanta a mão porque esse aqui é pra você, minha irmã. É... E pensa no esmaltinho bom. Olha lá, ó. Com uma camada a unha ficou quase 100% perfeita de coberta, né? A segunda só terminou de preencher alguns cantinhos ali. E é isso. É um esmalte marrom. Ele é simples assim, né? E lindo. Outro tom clássico e chique, né? Que esmalte marrom nunca cai de moda. Concordam? E aí, usaria? Sou do mato. O nome e a cor casaram, né, gente? Deu uma canção aqui. E ele com uma camada é surpreendente porque cobre muito bem a unha. Olha lá, né? Eu fiquei assim, nossa, será que essa cor vai ficar bom, né? Uma coisa assim. Gente, eu vim bem desenganada com esse esmalte. Esse daqui, tá? Mas depois que eu passei na unha, eu fiquei assim, nossa, ele é muito lindo. É um verde musgo pastel. Puxa também pro militar. E fica impecável de cobertura de tudo. Olha isso. Perfeito demais. Estrela do rodeio. A estrela dessa coleção. É um glitter que eu acho que tem de tudo ali dentro. Ele tem o glitter fininho, tem um cintilante, tem um perolado, tem um glitter mais grandinho, né? Que é o paetezinho. Eu apliquei só uma camada dele assim na unha pra vocês verem direitinho, tá? E aplicando com a esponjinha também, dá um efeito muito bacana. E ele combina com várias cores dessa coleção. Eu escolhi o rosa clarinho, né? Pra passar por cima, pra vocês verem que dá uma misturinha tão fofa, tão diferente, que eu fiquei apaixonada. Olha essa perfeição de misturinha, gente. Ficou a coisa mais linda. É um glitter com vários efeitos. Maravilhoso. O delicadinho da coleção, segura a fivela, é um nude clássico, um nude rosé. Eu acho que é um esmalte que todo mundo tinha que ter, sabe? Um esmalte nude. Porque ele combina com tudo, qualquer ocasião. E é outro que te surpreende, tá? Com uma camada. Ele cobre muito bem a unha, apesar de ser um esmalte nude, não mancha, não fica com defeito. Ele só fica isso aqui, ó. Lindo. Olha esse nude, gente. Como não gostar dele, né? Muito lindo, muito. E por último, temos o som do Berrante. É um tom terroso também, né? Tem de tudo aqui, já falei pra vocês, né? Cores aqui incríveis. Ele é um rosa queimado. Ele é muito diferente. Eu acho que é o mais diferente dessa coleção, sabe? E também é uma cor chique. Ela tem uma classe, assim, né? Quando você passa na unha e vê. Ela fala assim, eu tenho a cara da riqueza. Olha isso, gente. Ele é... Nossa. Deixa eu te contar, viu? Já comenta aí qual foi o seu favorito. E essa foi a coleção Impala Ana Castela. Já diz aí qual foi a sua corzinha favorita. Uma ou duas mais. Incríveis, né, gente? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo.